O Natal mais feliz da cidade está no Miller e dessa vez uma promoção imperdível. A cada 400 reais em compras você concorre ao novo Lexus NX F-Sport e a 10 mil reais em compras por semana até o Natal. Feliz Natal Miller, 10 mil reais em compras por semana e mais um Lexus pra você. Feliz Natal Miller, 10 mil reais em compras por semana.